Fala pessoal, Iniciativa Nerd no ar, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal E hoje com mais um trailer de Star Wars The Last Jedi Foi um trailer curtinho que saiu, não sei se vai mostrar mais do mesmo que já saiu Se vai ter alguma novidade, bora lá conferir o trailer Que você já tinha visto, também A cena que a gente viu com ela, junto com o Karlo Ren Que deixou todo mundo confuso Também já viu isso Tem que voltar na Pai Fighter Bom, como eu falei, um trailer bem curtinho que saiu de Star Wars Que deixou eu mais confuso ainda Com aquela cena em que dessa vez aparentemente é a mesma cena Porque tá a Rey na chuva e o Luke na chuva, o Luke caído E meio que a Rey aparecendo, tava ameaçando o Luke What the hell is going on? A gente viu algumas imagens diferentes do que a gente já viu nos outros trailers de Star Wars Mas, cara, trailer de Star Wars, o filme tem tipo 3 horas Um trailer de 46 segundos é uma sopa de letrinha Você tá ali tentando formar uma palavra, tentando formar uma frase Mas, às vezes, você nem tem as letras o suficiente ali pra formar Bom, eu tô super entusiasmado com Star Wars E tô maluco pra ver esse filme Então, deixa aqui embaixo no campo dos comentários O que vocês acharam desse trailer E quais as suas expectativas pro Star Wars Tá chegando, 14 de dezembro Bom, galera, se curtiu, deixa um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação Se possível, divulguem nas suas redes sociais Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais Elas estarão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Críticas, comentários, como eu sempre falo Deixa aqui embaixo no campo dos comentários Eu leio todos e costumo responder todos também Não deixem de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos É isso aí, galera, valeu, falou e tchau!